O melhor é o não O melhor é o não O Lipe, eu preciso eu sei que você sabe que o nosso amor da casa tem que ser assim ó eu não vou tentar fazer o máximo possível o filipe vem dar umas aulas como é que você mexe o pescoço? podia ter no final bota a mão aqui e aí você tem que encostar a orelha uma mão aqui e outra aqui você tem que encostar a sua orelha você mexeu o corpo foram eles que ensinaram assistir esse programa o que tu tá comendo? nem oferece que bonito hein? oferece pra câmera tu pegou? ele te ofereceu? sim ele rapou né? pelo menos isso não pode ser que a mão não é de ir vai, livre, faz pra manhã vai, livre, faz pra manhã ô, livre, dança sua roupa aí feitinho, livre não 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 não